Beleza, beleza galera, aqui quem está falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Vamos lá então, para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projeto Pelégo Box feito aí do zero galera. Dessa vez é para o nosso amigo Felipe, o Felipe já comprou dois projetos com a gente, então quero agradecer a preferência, a confiança e quero agradecer o Felipe pela evolução dele, ele está entendendo aí o que é projetar uma caixa. O que é isso galera? Vocês passam as medidas aí para a gente. Então quando eu peço lá no questionário, medidas livres, vocês me dão três medidas, eu vou usar o máximo que eu puder. Tá galera, então quanto maior a tua caixa de grave, mais rendimento ela vai ter. Isso aí é matemática simples, tá? Quanto mais tu espremer a tua caixa de grave achando que, dando prioridade para outras coisas e esquecendo que ela tem que tocar, aí teu som fica fã, fica frouxo, fica confuso, tu não consegue ter eficiência. Tu tem até uma qualidadezinha, mas quando tu bota para roxar o teu grave não vem. Porque tu não tem tamanho, tu não tem espaço de duto, tu não tem volume, não tem eficiência, tá? Então aqui o Felipe deu um espaço para a gente, bem limitado, né? Mas ele deu um espaço de duto aqui para a gente. Então ele deu altura aqui para nós que deu boa o duto, tá? Então a caixa está um pouco pequena sim, né? Mas eu consegui fazer o duto puxar o grave que eu queria, tá? Então quer dizer, tem gente que quer que fica bom, mas não tem espaço. Não tem o que fazer, tá pessoal? Não existe milagre, não tem projetista que vai fazer a mágica acontecer sem poder ter duto, tá? Então vamos lá, o Felipe vai usar aí um alto-falante de 15, né? Muito bom esse alto-falante, é espetacular, é um dos meus prediletos aí, tá? É o JBL Selênio Vulcano 15SW V3.8, tá galera? Isso aqui, ó, é o código do alto-falante, ninguém presta atenção. Vulcano tem dois, tá? Tem o 1900 e tem o 3800. Se tu olhar para eles, eles são idênticos. O que muda é a cor da carcaça e um pouquinho aqui é a logomarca, tá? Mais um é 1900, o outro é 3800. Muda o código, tá galera? Então por isso que eu peço para vocês, quando responde o questionário, presta atenção. Marca esse aqui, ó, JBL. Modelo do alto-falante é esse aqui, ó. Tá? Qual que é o nome dele? O nome dele é Vulcano. Mas lá no questionário eu pergunto o código do modelo dele, que é esse aqui. Tá ok? Então beleza. Vamos lá, vamos meter bala aí. Esse projeto é o número 711 e o Felipe é nosso cliente aí lá do Maranhão, tá galera? Então aqui no canto inferior esquerdo a gente tem uma bandeirinha aí do estado do Maranhão. Quero agradecer a toda a galera aí que está assistindo a gente do estado do Maranhão. E agradecer a toda a galera do Brasil e até do mundo, né? Hoje veio um cliente aí falar comigo de Angola, tá? Então a gente tem cliente na Espanha, Estados Unidos, Uruguai e agora tem um possível cliente aí da Angola, tá? Então muito obrigado a todos aí. A gente está quase fazendo dois anos de YouTube, tá galera? Agora em julho a gente faz dois anos de YouTube, embora a gente tenha 23 anos, mais de 23 anos de experiência. Mais de 3 mil projetos que eu já fiz aí com o software Best Box 6 Pro. Então eu estou aqui para ajudar vocês, tá galera? Quando o projeto não vai ficar bom, eu devolvo o dinheiro, tá? Eu já fiz muito disso, muito. Já devolvi muito dinheiro porque eu não quero fazer projeto meia boca, tá ok? Então bem, rapidinho, antes de a gente começar aí, uma mensagem para quem está entrando aí no nosso WhatsApp, entrando em contato com a gente no WhatsApp. A gente sempre vai mandar essa foto aqui, essa imagem por primeiro, tá pessoal? O que que é isso? Isso aqui não é um cala boca, é isso aqui, galera, é um pedido de atenção. Ou seja, a gente tem um robô, então a gente não vai prestar atenção no teu áudio, nas tuas fotos no começo. A gente primeiro quer entender o que tu busca. Então deixa as fotos e os áudios, vídeos, qualquer coisa, deixa tudo para o final. Primeiro presta atenção aí no que a gente vai te mandar, né? A gente vai mandar foto, vai mandar PDF e vai mandar áudios. Todos muito importantes para tu entender as diferenças entre as caixas. Não, mas eu já sei. Ok, então é só entender o que a gente entrega, como que funciona o nosso projeto e ir respondendo as perguntas. Número 1, número 2, número 3. E aí lá no final eu vou atender vocês normalmente como todo mundo atende, tá bom? Então fica aí uma dica para quem chamar a gente no WhatsApp. Show de bola, nosso amigo Filipe. Então vamos lá, montagem da caixa bem tranquila, bem de boa, né? Bem simples. Tu vai começar aqui cortando as laterais, né? As laterais da tua caixa, ó, ela vai ser retangular. Então tu vai cortar e vai tirar esse triângulozinho aqui fora. Beleza, aqui vai ter uma inclinação, né? O que que tu faz aqui? Pega essa peça, encosta lá na serra e inclina a serra até encostar aqui, ó. Depois que ela encostou aqui, tu já sabe que ali é o grau para fazer todas as outras peças, tá? Então fica super fácil. É só ficar ligado nas medidas que tem no PDF que a pessoa faz a nossa caixa aí de olho fechado, tá? Então beleza. Aqui são as laterais, tá, Filipe? Ah, as marcações, tá, Filipe? Pode ver, ó, duto A, duto B. Tá, por que que eu faço duto A e duto B? Duto A é o primeiro, né? Primeira letra do alfabeto, então letra A. E letra B é o que vai depois. Tudo para facilitar na hora da montagem, tá? Eu recomendo fazer essa marcação dentro e fora. Eu não fiz, mas eu recomendo fazer dentro e fora, por quê? Fora é o guia dos parafusos, dentro é o guia das pecinhas, daí fica fácil, tá? Então vamos lá, a primeira peça que tu vai colocar é a inferior. Ela tem só uma marcaçãozinha aqui, que é o meio do meio, onde vai o reforço estrutural. Esse material que ele vai utilizar é 15 milímetros, tá, galera? Eu sempre sugiro, tá? Eu não recomendo, né? Recomendação é uma coisa mais forçada, né? Então eu sugiro sempre o mais grosso, tá? 18, 20, ah, mas eu não tenho lá na minha terra. Então vamos para o 15, não tem o que fazer. Tá? Mas sempre que vocês puderem comprar, né? Sempre que tiver esse material mais grosso, 18, 20 milímetros, tá? É interessante, tá, galera? Faz bastante diferença. Então tá aqui, ó. Parte de baixo, ela é uma peça que tu vai cortar e depois vai tirar isso aqui, ó. Vai tirar esse tantinho aqui, tá vendo? Aí ela vai ficar com grau, ó. Inclinação. E aí vai casar aqui embaixo. Então tu vai passar cola branca, esquadreja aqui na frente. Vem aqui, faz uns furinhos com a broquinha 3 milímetros antes, a cada 4 dedos, né? E mete os parafusinhos soberbo. Philips 3,5 por 40, de preferência da marca Siser, que é um parafuso bom, que não quebra. Pode enterrar pra dentro aqui, que ele não quebra. Aí tu vai ali, passa uma massinha e dá acabamento pra lixar ou pra forrar. Ok, próxima peça é a superior, ela tem uma marcação aqui onde vai o reforço estrutural, tá? Então ela também tem inclinação, ó. Pode ver que ela vai ser retangular e depois tu vai tirar aqui essa casquinha na plana, ou na serra, ou na lixadeira, tá? E vai esquadrejar aqui na frente e botar os parafusos. Próximo é o do toar. Ele tem uma marcação aqui do reforço e ele tem grau, ó. O que que é grau? Ele tem uma inclinação na peça. Tu vai cortar ele e vai tirar uma casquinha também, tá? Tudo o mesmo grau dessa peça aqui, tá? Então é bem fácil. Colocou essa peça por primeiro, depois vem o do tubê. O do tubê. Tu vai pegar aqui, ó, Philips, e passar uma fresa, né? Passar uma tupia. Ah, mas eu não tenho. Então, pega uma lixadeira, uma plana. Pega alguma ferramenta que tu consiga fazer essa coisa aqui, ó. Que eu vou te mostrar, ó. Deixar redondo. Mas por que fazer isso? Qual é a lógica? Vamos lá. Tu vai tirar os cantos vivos, né? Tu vai tirar aqueles bicos quadrados que tem aqui. Aí vai ficar redondo. Redondo fica tipo um tobogã, tá, galera? Desliza mais fácil o ar, né? Então tu tá tirando um obstáculo. Tá facilitando a saída do teu ar. Então o teu grave vai passar aqui, ó. Com mais fluidez. E aí tu diminui a chance de gerar algum atrito, algum sopro, algum ruidozinho indesejado, tá? Entra aqui dentro agora e cola com farelo. Vai vedando aqui os dutos. Tá? Vai vedando aqui. Show de bola. Vamos pra próxima. Que é o reforço estrutural. Eu recomendo fazer nessa caixa. Porque é muita potência pra um MDF de 15mm, tá? Ou compensado naval, que seja. O que importa pra gente aqui que faz projeto é a espessura, tá? O material é vocês que escolhem. Se vai ser MDF, compensado, compensado naval, é uma escolha. Ou aglomerado, madeirite. Enfim, o que eu preciso saber aqui é a grossura só, tá? A espessura. Então aqui em cima é o reforço estrutural letra A, né? Que é o primeiro. E aqui é o reforço estrutural letra B, que é o segundo. Beleza. Bota aqui cola branca, os parafusos e... Vamos pra próxima. Ah! Um detalhezinho aqui, Felipe. Essa peça também, ó. Passa a topia nela. Deixa ela redondinha, tá? Pra não ter perigo de girar algum ruído. Aqui vem a frente, ó. Eu vejo que tem gente que faz gambiarra, corta aqui e deixa pela metade. Ok. É uma questão de escolha. Como que eu fazia quando eu fabricava a caixa? Bota a peça aqui no lugar, esquadreja pela parte de cima, esquadreja um dos dois lados. Põe todos os parafusos, fixa essa peça. E aí sim, tu faz os retângulos aqui. Aí tu faz um furinho com a broca 10mm. Entra com a tua tico-tico. E faz o corte bem devagarinho, bem perfeito. Depois tu vem aqui e corta o furo do alto-falante. Tá, mas eu quero fazer fora. Então tá bom. Aí tu vai fazer fora. Só que aí essa peça vai ficar frágil. E na hora que tu vai parafusar aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não quebrar essa pecinha. Também dá, tá? Não é impossível, mas se tu montar ela no lugar aqui e cortar no lugar fica bem mais fácil, tá? E se quiser fazer a gambiarra, cortar aqui fora também é uma questão de escolha, tá? Parafuso, então. E mete cola branca com farela aí dentro, tá? Não esquece. Muita cola branca com farela. Vamos para a próxima, que é a tampa traseira. A tampa traseira agora a gente faz as marcações. Antes a gente não fazia, tá vendo aqui tem uma marcaçãozinha? É a marcação do reforço. Então tu vai botar aqui, ó. Tá vendo que ela tem grau em cima e tem grau embaixo. Aqui embaixo, ó Felipe, ó. Eu recomendo pegar e passar uma tupia, tá? Uma fresa. Deixar redondo. Porque isso aqui é perigoso até ele cortar a mão, tá? Fica bem ponte aguda e bem afiado, tá? Então tira isso aí com a plana, com a lixadeira. Qualquer ferramenta que consiga tirar o canto. Que é bem legal aí. Para não ter perigo de se machucar, tá? Então esquadrejou aqui em cima. Colocou todos os parafusos. Não esquece de parafusar o reforço, né? Entra aqui dentro agora e cola com farelo. Mais cola com farelo. Vocês vão ver que tem 700 vídeos no meu canal. Todos eles eu dou ênfase na cola com farelo. Porque eu já vi muita caixa na minha vida vazando, tá galera? Não faz sentido. Tu tem um puta do alto-falante, um mega amplificador. E na caixa tu queimar o churrasco, né? Como a gente diz aqui no sul. Então tem que ser caprichado, tá? Vem aqui, ó. Cola com farelo. Beleza? Atrás do alto-falante eu sempre recomendo botar fita EVA, né? Pouquíssima gente coloca. Mas se colocar, ajuda muito, tá? Aqui atrás faz o furo. Então passa o fio. Depois que passou o fio, já bota aí um silicone quente, um vedacalha. Alguma coisa para vedar. Por quê? Porque senão vai ficar soprando aqui. Vai ficar fazendo um barulho bem chato aí. De ar, né? Então não faz sentido, tá? Então tá aí galera. Mais um projetinho em plego box. Feito aí do zero. Isso aqui vai num palho essa caixa, tá? Eu não faço projetos para carro, tá pessoal? Fique bem claro. Quem passa as medidas é sempre o cliente. E o cliente que assume total risco aí de se a caixa não entrar no carro, tá? Muita gente me procura aí achando que eu vou resolver o problema. Ah, o cara vai fazer uma caixa aí para seis alto-falantes dentro de um carro. Esquece galera. Primeiro que não tem espaço nem para os alto-falantes. Quem irá para os dutos. Então, às vezes, se tu fizer uma caixa com quatro, tá? E colocar um duto bem grande, eficiente, né? Tu vai ter muito mais rendimento que seis ou oito. Isso aí é fato, tá? Eu sei porque eu vivi isso aí na pele. Então, tome cuidado com o espaço. Eu repito aí sempre. Se tu não tem espaço, nem adianta projetar a caixa. Vai lá, faz um chute, mete bala e deu. Agora, se tu tem espaço, consegue puxar o espaço. Se tu der prioridade primeiro para a caixa do grave, né? Eu vejo, assim, uma questão cultural no Brasil. Principalmente na parte de cima, né? Do norte. O pessoal primeiro se preocupa com os médios. Depois, ele quer ver o que vai sobrar para o grave. E aí, o alto-falante não tem rendimento. Primeiro que ele está sozinho, né? No meio de um monte de médio. E segundo, que ele não tem nem espaço para ter eficiência. Então, vocês têm que mudar esse método, tá? Como é que eu recomendo? Começa primeiro pelo grave. Depois, tu acha espaço para médio. Para corneta, super tweeter. Daí, tu vai comprar a corneta do tamanho que sobrar no teu espaço. O driver que sobrar no teu espaço. O médio que sobrou no teu espaço. Então, vocês têm que fazer o contrário, pessoal. Começa pelo grave. Faz uma caixa foda, né? Com espaço. Faz ela render pra caramba. E aí, depois, tu enche do que tu quiser. Daí, se couber, vai botando. Mas primeiro, foca no grave, galera. No grave. Porque se não tem espaço, vocês têm grave xoxo. E aí, não adianta nem gastar com projeto, tá? Isso eu sempre aviso para os meus clientes. Antes de começar, quando é para carro. Principalmente, carro hatch. A galera quer fazer uma caixa e não tem espaço. Tá ok? Então, deixa eu mostrar o nosso site. Eu acho que não vai dar tempo, né? Bem rapidinho aí. Pelegobox.com.br Quem tiver interesse em comprar um projeto com a gente. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link aí para o nosso WhatsApp. Tem o link para o nosso Instagram. E tem o link direto aqui para o nosso site. Caiu aqui, tu já vai ver o nosso PDF rolando aqui. Automático, para tu ver aí como é que é as pecinhas, né? Como é que a gente faz as marcações, todos os detalhezinhos. Esse é o laudo do Best Box, que a gente manda completo, tá? Com a velocidade do ar, excursuramento do cone, corte HPF, corte LPF. Tá? E o pico da caixa. Todas as informações aqui, bem as claras, tá? E aqui embaixo, é um cardzinho explicando a diferença entre as caixas frontais, com horn e band de pés, para vocês tomarem a decisão, tá? Escolherem. E aqui embaixo, mais um pouquinho para baixo, tem um vídeo aqui, de 45 minutos, explicando aí como funciona o nosso projeto. Como que a gente faz o projeto do zero. Tá ok? Forte abraço, Felipão. Muito obrigado aí. Vamos para o próximo vídeo. Valeu!